No, no, no Este quadro é feito por profissionais Nunca repita isso No, no Nossa, Amy Tudo bem? Olha, trouxe um presentinho pra você Tem muita coisa pra lhe mostrar hoje Porra, Amy Que copasso E aí, tá? Fui no passear? Vamos passear Olha que paisagem linda, Amy Vamos descer, vamos descer Ai, ai Deixa eu ficar aqui no pão Oh, meu Deus Nossa Amy, Amy Olha, é o orço É o orço É o orço É o orço O orço O orço O orço Eu sei que meu avô Se for O orço O ouço O que é isso? O que é isso? O que é isso?